Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch aqui no canal Tem contenda nova no Overwatch, eu não sei se você já testou ou deu uma chance Pra ofensiva de neve da Mei, combate até a morte Cara, tá muito, mas muito bom O cara que ajeitou isso deveria ajeitar todo o Overwatch de tão bom que ficou E hoje eu vou jogar duas partidinhas de bola de neve, combate até a morte, bola de neve Ofensiva da Mei, o nome que não é muito bom, mas né, nem tudo é perfeito Deixa like, se inscreve no canal e vamos, partida, já tava aqui procurando Partida encontrada, vamos lá, aguardando jogadores Eu vou explicar enquanto eu jogo, tá? Então vamos lá Primeira coisa que você tem que saber, diferente da ofensiva anterior Você pode, obviamente, que é diferente, pegar a bola de neve do adversário Pega mais rápido a bola no chão também, você pode pegar, não precisa ficar olhando Vamos lá, contagem regressiva, vamos tentar ganhar Eu vou falar bastante enquanto eu jogo Possivelmente isso vai atrapalhar um pouco da gameplay Mouse novo, uma série de desculpas pra mostrar que eu não sou noob, mas na verdade eu sou Opa, já chegamos errando Pera aí, pera aí, aí quando você dá o soquinho, opa, pegamos Você pega a bola Ai, pegou, ai pegamos, ai pegamos, ai pegamos Ai, não, não Não, corre, corre Você pode ficar pegando, só que tem um tempo de recarga de alguns segundos Vamos pegar esse aqui Acho que tem outro ali, acho que dá pra pegar Ai, que susto Ai, ele pegou Ai, ele pegou, pegamos Linda Tamo bem, tamo bem, começamos bem Ai, passou uma bola aqui rasgada no meu orelha Calmo Tem um aqui embaixo, tem um aqui embaixo Acho que tá aqui embaixo Cara, é muita tensão, é muita tensão Cadê, cadê o cara? Nossa, foi um susto Aí Aqui um, aqui um Não, não Volta pra cá, volta pra cá Boa Não, só me segundo ainda Calma Nossa Falou, coleguinha Foi boa essa, hein Eu tô esquecendo de usar o shift, cara Calma, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo Nossa, nem vi Injusto, ele nasceu nas minhas costas Injusto Eu não sei qual o melhor momento de ultar ainda Eu tô tentando aprender Calma Prepare-se para uma rajada Boa É, acho que não era o melhor momento de ultar, né Porque não tem ninguém perto Mas a gente sai com o cartucho cheio Eu gastei à toa, um tiro Prepare-se para uma rajada Agora eu te pego A gente tá bem até, tamo em segundo ainda Vamos pegar esse primeiro lugar Ih Tem que olhar todos os lados, cara Cara, tá muito gostoso esse motor O inimigo precisa de cinco abates Prepare-se para uma rajada Sacanagem, sacanagem Vem Agora eu te pego Agora eu te pego Que susto Nããããão, ele pegou minha bola Para uma rajada Para ver se Estou sem neve Ai 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 Não Tá muito desespero, cara É desesperador, velho Vamo É desesperador É desesperador Nossa, 13-7 Parei de matar O cara continuou matando pra caramba Ah, não tem problema não, não tem problema não Ai, pegou Cara, tem uns caras que pegam muito rápido Eu sabia que tinha alguém aqui atrás Não, peraí Não Que bosta, cara Ah, só falta um pro cara Nossa, nossa, nossa Não Cara, fomos perto, guys Fomos perto Olha, foi nossa Terceiro lugar Acho que foi nossa Eu não vi se eu fiquei em terceiro lugar Olha essa, cara Aqui eu pinei Ah, segundo lugar Vamos pra mais uma partida Eu tô muito viciado nisso Eu tô tentando aprender, na verdade Joguei umas três partidas hoje Bora pra mais uma Deixa eu botar aqui pra procurar Fazer uma mágica da edição Pra vocês não terem que esperar Obviamente Porque senão a gente vai ficar aqui no lobby muito tempo Então vamos lá E eu volto assim que a partida começar Simbora Partida encontrada Já tem um cara aqui na nossa mira Será que dá? Acho que eu vou tentar pegar a bola primeiro Isso Não, não, não Volta aqui Volta aqui Isso Falou Coleguinho Tentei pegar Boa Teve um delay aqui Eu senti esse delay Ah, achei que ia, cara Peraí, peraí Não tira em mim não Não tira em mim não Tem alguém aqui Tem alguém aqui Deixa eu subir Deixa eu pegar outra aqui Sempre bom ter duas Se o cara pegar Você já tira outra na sequência Isso eu já percebi Se você tiver duas Você pá, pá O cara só vai pegar uma As vezes o cara consegue pegar E atirar mais rápido que você Mas Opa Vou mirar Mirar Ah, congelou, cara Não Isso Nossa Pinei, pinei, pinei Pinei, guys Pinei Não Corre, corre, corre Corre, corre Cara, que Dá um nervoso Peraí Pegou, pegou Calmou Calmou Essa vamos jogar na estrategia Na estrategia Toma na boca É nóis Toma o líder Toma o líder Tem alguém aqui Tem alguém aqui Opa Ai Não sei se era o melhor Pra lutar Opa 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 Mata Não Não Cara Pinei, pinei, pinei Toma essa Ah, o cara passou Aff Nossa Eu vi essa bola Vindo, cara Calma Respira Respiração Respirar é importante Respirar Agora eu te pego Prepare-se para uma rajada Isso Concentrar, concentrar Gente, se eu não falar muito É porque eu quero ganhar Eu quero caixinha Apesar que quarto lugar já dá caixinha Mas eu quero ganhar Pega, já ataca Tem uns caras que estão pró nisso já Ai, gente Eu quero ganhando Imaginei que ia dar ruim Mas tentar, né Tem nada na mão O que eu ia fazer ali no meio de dois Ah, essa é boa Eu já sei que eu nasci em cima de um Que é que sempre tem Beleza Calmou Opa Costinha Cá, vem, cá, vem, cá, vem Ih, morreu Deu mole Pescou, pescou Peguei Vou pegar aqui em cima Vou pegar uma aqui em cima Melhor, melhor, melhor Cara, tem hora que Concentração Tá mais de 8 mil Na boca Deu mole Nossa Empatamos Empatamos Toma na disputa Tomou Tem um ult Tem um ult Na boca Ah, fica Calma, calma Ainda dá Ainda dá Quem acredita Quem acredita Mãozinha pra cima Porra, tomei na boca Eu vou usar a saúde aqui Vou ganhar esse jogo Tá esperando Tô tentando esperar o melhor momento Pra usar ela Tô me ferrando Meu Deus Morre Isso 12, 12, guys 12, 12 12, 12 12 12 Eu sei que você Falou Como é que Foi completamente Calculado Jamais que vocês dirão Que não foi Na boca Ah, ele vai ganhar Ah, guys Calmou, calmou Calmou Pensamento positivo Pensamento positivo Ganha jogo Deixa ele ganhar não, gente Agora eu te pego Gente, não existe nunca Boa Só mais uma É nossa Tô sentindo Na boca Ah, não foi nossa Ganhamos Ganhamos Se vocês quiserem mais Ofensiva de bola de neve Coloca aí nos comentários Vou tentar trazer com os membros E com os inscritos do canal também Muito gostoso Tá o modo Experimente Deu uma chance Tá no arcade Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos Um abraço Fica firme Fica good Fui